Olá, comandantes, bem-vindos de volta ao Gear City. Já sabem, deixem o vosso like. Este vídeo é patrocinado pelas aulas de mandarim da professora Wang. Valorize o vosso currículo a aprender chinês, tem o link na descrição. Então, malta, eu fiz aqui algumas coisas off em off, mas primeiro, nós temos problemas de produção, portanto eu queria fazer uma nova fábrica na Europa, para além da que já estamos a construir em Praga e para além da expansão que já temos em Lisboa. E eu estava a ver onde é que seria o ideal. E eu acho que a Itália é o ideal. Isto porquê? Médio dos salários, sim, é um bocado alto, não é? 98 dólares a comprar com Lisboa, que é 41, e com Praga, que é 54. Isto é o dobro. Só que a habilidade dos trabalhadores em Praga é 3, e em Turim são 4 estrelas e meia. Eles têm dos melhores trabalhadores da Europa, ok? Para 98 dólares. Se formos para a Alemanha, por exemplo, são só 4 estrelas e é mais caro. Portanto, eu acho que teria ficado aqui muito bem. É no centro da Europa, conseguimos abastecer os mercados franceses e alemães e italianos também, com muita facilidade, portanto, 3 das maiores economias da Europa. Aqui já ao lado, ficamos com uma fábrica no centro, e poderíamos fazer aqui modelos de grande qualidade. Poderíamos fazer uma fábrica pequeníssima, só para desenrascar agora. Vamos ver se conseguíssemos fazer aqui duas linhas de montagem. 400. Ok. Fazemos uma coisinha assim, 426 carros, só para estar pronta também rapidamente. Depois a gente logo fazia o upgrade. Ficamos assim com a fábrica em Turim. Certo, o que é que eu fiz mais? Estive aqui a abrir filiais, como vocês estão a ver, principalmente em França e agora nas Ilhas Britânicas, incluindo a Irlanda. Está tudo aberto. E o que é que nós tivemos aqui a fazer mais? Portanto, motores. Este já estava no último episódio. Fiz um V8, que eu vou vos mostrar. Isto V8 é para a gente pôr no nosso carro de corridas. E nos nossos carros mais fortes. Deixem-me lá mostrar-vos aqui o V8 que eu fiz. Portanto, V8. Isto vai nos caber na carroçaria que nós tínhamos feito também com o Unibody. Tem 250 kg. Vamos comparar aqui com o V6. O V8 é bastante mais pesado. Pá, mas tem 363 cv contra 201. E o torque 268 no V6. Aqui temos 477. É muito mais caro, ok? 1892 contra 1000 do V6. Pá, mas é muito mais potente. É muito mais potente. Estou bastante contente com ele. Eu estive a ver os motores da concorrência. Portanto, os V8, assim como mais de 300 cv. Portanto, correm aqui o preço, não é? Eu vou-vos ver. Eu vou-vos mostrar quanto é que custa. Se nós fôssemos, por exemplo, pedir a licença. Aqui de um V... De um V8. Com pelo menos 300 cv. Portanto, temos aqui este o T6, que é um V8. Com 322 cv. Custa 4.000, ok? Aqui 3.900. 4.000. 4.000. Ok? São potentes muito boas, mas muito mais caros. Portanto, 1.800 não está nada mal. Então eu vou-vos depois de ele estar pronto. Fazer uma nova versão do nosso carro desportivo. Foi o que a gente fez na última vez. Só com o motor V8. E devemos ficar com um dos melhores carros desportivos do mundo, se não o melhor. Depois fiz também um Coupé 2 mais 2. Isto porque eu estava a ver aqui nas vendas, mas já lá vamos. Os Coupés 2 mais 2 agora estão a vender bastante na Europa. E eu resolvi chamar-lhe, em vez de ser os números, que já me estava a fazer alguma confusão. Depois saber o que é que é o 5, o que é que é o 4. Nomes, dê-lhe nomes. O Guilherme foi um inscrito que comentou aí os vídeos. Portanto, temos aqui o nosso Coupé 2 mais 2. Podemos ver também aqui. Portanto, está aqui. Este é um carro de excelente qualidade. Vai até aos 203 kmh. Ok? O nosso Roadster. E até aos 184, o nosso Tour 197. Portanto, é o nosso carro. Mais rápido, não. O desportivo vai mais, vai mais um bocadinho. Mas pronto, este não é um desportivo, é um Coupé. Agora, ele é pós-ricos, é um carro de alta qualidade. Total, 47, específico 54. É muito bom mesmo. Custos, 2.600. Também é caro, mas eu estive a comparar com a concorrência. E até que não é assim tão caro. Então, o nosso carro... Agora, como é que está a imagem deste? Está a 18. Este aqui está a 8. Será por serem carros mais antigos? Talvez. Acá temos que melhorar aqui um bocadinho a imagem do nosso Fátima. Fazendo, talvez, uma nova versão. Só que o carro ainda não é muito antigo. Vamos deixá-lo mais um bocado. Pronto, e é isso, não é? Depois temos as fábricas. O que é que nós temos mais aqui? Não recebemos este contrato, infelizmente. Mas temos novos pedidos, novas séries de corrida, nova competição, stocks e essa cena toda. Bem, nós vamos fazer mais. Vamos entrar nas corridas, assim que o nosso carro desportivo estiver pronto. Quero daqui a seis meses. As vendas também estão a vender bem. Estamos a ter lucros de bom de seis milhões. Tive aqui algumas vendas providas, mas já tentei optimizar os preços e essas coisas todas. Estamos aqui com bastantes reservas do subcompacto, mas também já estive a trabalhar nisso. Portanto, vamos passar aqui um turno e ver como é que as coisas correm. Devemos perder dinheiro com a certeza. Exatamente, porque é por causa do custo da nova fábrica. Não é agora temos três fábricas aqui em construção. Pronto. Ok, não temos a produção realmente optimizada no Mazda subcompacto. No S2, onde é que eu tenho as reservas? Estou mesmo em Lisboa. Pois é, não estamos a vender Mazdas. Na Europa. Pois o subcompacto não está realmente a vender nada. Vamos então por a produção de Lisboa. Aí nos 300, 300 unidades. Agora fábricas da Europa. Subcompacto. Esta pode ser 260 para a gente começar a escoar os que nós temos. Aqui está bom, o nosso se mexe. E já que temos produção a mais na Europa, eu ia abrir aqui em Milão. porque é uma cidade enorme, com bastante crescimento e tudo. Isto se calhar temos-se aqui uma cena ao máximo. Construir filial. Vamos lá então aqui, filiais da Europa, aplicar, aplicar, opa. Caro, não é? Eu não sei bem se nós temos realmente a perder este dinheiro. O que eu acho que nós temos aqui tantos custos fixos, que é um bocado disso. Filiais marketing, newspapers, como estão a fazer 150, vamos fazer aqui aplicar, se calhar começamos também aqui a dar-lhe nos outdoors com 5 mil. Começamos a ter um bocado mais imagem, se nós formos aqui ao marketing, a eficiência até está bom, está no 55, estamos com uma boa imagem. Nós temos a melhor imagem neste momento. Não temos é a melhor qualidade. Mas tudo bem com os novos motores, a gente está de lá chegar. Opa, perdemos outro contrato. A gente vai ver se há aqui contratos novos para a gente, para a gente ir lá. Chassis. Não. Veículos, navio de negócios. Navio de negócios manager pediu-nos para um sedã. Eles vão querer 1146 unidades. Isto parece muito bem. Eles vão nos pagar 7600. Vai ser o ótimo. Nós cumprimos tudo. Vamos enviar proposta. Não sei se vamos tirar alguma coisa ou não. Veículos não há mais nada. Aqui temos isto. Já mandamos o motor. Motor de avião. Motor de avião. Ainda não temos. Chassis. Gearbox. Pronto. Ainda não temos nada. Continuamos a perder dinheiro. Mas eu acho que a nossa produção está ok. Já agora como é que estão aqui as nossas receitas. Muito poucos juros do banco. Muito em vehicle sales. Temos 13 milhões. Relatório de stock. Bradford está aumentando bastante. Seguém poderíamos vender aí as ações da Bradford. Seguém poderíamos vender as ações da Bradford e ganhar qualquer coisa. Seguém que eles estão a subir bastante. Seguém poderíamos vender as ações da Bradford. Eu acho que nem é por aí. Nem é por aí. Vamos ver se a gente consegue comprar. Mas é ações que nos interessam. Então é assim. Um dos nossos objetivos é ter o roadster mais vendido no mercado. Portanto se nós formos aqui. E virmos. Como é que se vê isso? Vehicles. Vehicles. Pronto está aqui. Ora qual é que é o roadster mais vendido atualmente? É o Kiewerth Antilopa. Um carro de 1949. Como é que é possível? Mas é assim. O Kiewerth Antilopa é uma empresa americana se não me engano. Eu preferi comprar europeias. Bem o que a gente pode fazer é ir aqui. A Europa. Filiais. Ah mas não temos aqui o roadster. Espera lá. Vamos por aqui. Vamos aqui a Londres. Que é o maior mercado europeu. Vamos aqui a competição. E vamos ver quem é que está a vender mais roadsters. O que é que é que está a vender mais roadster é a France Nash Observation. Eles vendem bastante e vendem super caro. France Nash. France Nash. Eu estou a encontrar aqui. Será que pertence a isto? Ah eles têm outra marca. Pronto. Já percebi. Agora será quem é que é o marca France Nash. Ok. É da Hinduman. Isto é da Hinduman. France Nash Observation. Então vamos comprar aqui ações da Hinduman. Uma vez a gente os encontrar aqui. Ah é mais rápido por aqui. FGH Hinduman é uma empresa indiana. Com quatro fábricas. 31 filiais. Uau. E o preço das ações a 72. Grandes acionistas Barstow. Eu acho que nem vale a pena comprar isto. Nós nunca vamos conseguir comprar esta empresa. Malta a gente pode fazer outra coisa. Então vamos aqui à revista. Vamos aos. Acho que é nos superlativos não. Prémios. Depois vamos aqui à Europa. E vamos ver quem é que tem o melhor Roadster. Da Europa. Que é. Hopes e Cartal. Hopes e Cartal. Então vamos lá ver se aqui a Hopes e. Essa empresa. Parece não existir aqui. Talvez a Hopes e pertença a outra empresa. Será? Bem. Vamos ter que investigar. Vamos ter que ir aqui aos catálogos. E vamos ter que ir. Aos Roadster. E agora ver se a gente tem que encontrar aqui o tal Hopes e. Cartal. Não está aqui. Estranho. 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 Ah, pera. Há aqui mais páginas. E aqui também não. Aqui também não. Aqui também não. O que eu estou a fazer mal? Hopes e. Ah, está aqui. Hopes e Cartal. Portanto, isto é mesmo da. Da Hopes e. Só que eles não estão. A ser vendidos. Ok. Então, isto é o melhor do mundo. Vamos comprar modelos. Não sei se já conseguimos comprar com o nosso. Com o nosso Roadster R3. Contra. O Hopes e. Cartal. Ok. Então, o nosso. Contra o Deus. O nosso é mais barato. Nós temos um motor. V6. Eles têm um motor em linha também. 6. O Deus é um bocadinho maior cilindrada. O nosso tem bastante mais cavalagem. Tem bastante mais torque. Temos mais uma mudança. Corpo único. Eles fizeram o mesmo que nós. Suspensão é igual. Consumos. Eles têm os consumos melhores. Relação peso potência. A nossa é muito melhor. Do zero ao 100. Nós vamos em 9 segundos. Eles vão em 12. Velocidade máxima é ela por ela. Eles têm mais um ponto. Um. Eles têm mais um ponto. Ok. O carro deles é mais caro. Portanto, eu acho que a gente vai conseguir batê-los. Com o nosso R3 turbo. Espero eu. Espero eu, malta. Senão, a gente também logo faz um melhor. Ok. Vamos andar então. Mais aqui um turno. Agora perdemos dinheiro. Porque estamos a produzir bastante Fátima. Estamos a produzir bastante Fátima. Onde é que estão as reservas? Estão principalmente em Tóquio. Nós queremos ter que baixar o preço. Aqui nas nossas filiais asiáticas. Do Fátima. Também começamos a ter bastante concorrência, não é? Começa a ser bastante caro aqui a produção na Ásia. Acho que estranho. Nós vamos ter que subir o preço. Nós vamos ter que subir o preço. Não há hipótese. E então aqui o S1. Vamos tirar aqui uma linha. Sabem que mais eu acho que está na hora de fazermos um sedã melhor. E o que a gente pode fazer aqui é modificar o motor que nós usamos. Que é este aqui, o i4 de 1949. Podia ficar bastante melhor. Vamos fazer o Refit ou Designs. Quase pelo mesmo preço. Ficaria melhor. Se for uma alteração significativa. A gente até podia fazer. Inclusive é uma alteração importante. Eu ficaria melhor. Mas mais caro também. Vamos fazer uma pequena. E vamos modificar. Isto agora aparece aqui. Ah não. Portanto, ele é usado nestes dois. O que é que a gente quer fazer? Uma nova condição. Que é um trim. New trim and replace. Não. Nós queremos fazer uma nova geração. O nosso sedã agora vai ser de 1955. Portanto, vamos fazer. Os Fátimas já não ser de 1951. Exatamente, daqui a nove meses, teremos o novo Fátima pronto. Prontíssimo. O que aconteceu mais? Temos aqui bastantes reservas. As reservas do subcompacto estão em Lisboa. Ok, a Europa realmente não está a vender subcompactos. Se carregarmos aqui, não é? Vendemos apenas 260. Eu vou modificar então a produção na Europa para 100. Para a gente começar a escoar a produção que a gente tem lá. Vamos fazer assim. A Europa também perdemos aqui o sedã. Temos aqui esta competição. A competição toda. A competição está a ficar bastante pesada. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós vamos ter que começar a apostar mais em marketing. Eu vou apostar mais aqui nos Newspapers. Newspapers vai passar para 200 mil e Outdoors para 40 mil. Ok, em termos de filiais. Já muito Fátima está aqui, não está a vender muito. Nós precisamos então de, precisamos de mais automóveis. E precisamos de abrir também aqui mais filiais. Agora vamos aqui aos distritos. Vamos aqui a Europa. Assim é um pouco mais fácil. Depois vamos aqui a marca. Vamos aqui a reparar filial. Vamos repará-las todas. E vamos fazer a mesma coisa na Ásia. Marca, reparar filial. E vamos reparar tudo. Certo? Na Europa, nós temos neste momento 21 filiais uma fábrica. É isso, não é? E 48 concessionários, não. Nós não temos 21 filiais na Europa. Isto é o que está escolhido aqui, ok? Poderíamos ter, mas não temos. Certo? Não temos, mas podemos passar a ter. Vamos abrir então aqui. Como é que estão as vendas dos nossos carros? Nós abrimos em Milão, que foi uma que nós abrimos há pouco tempo. Então o nosso sedã está aqui. Estão um bocado caro. Essa é a que é a cena. Mas pronto, as vendas até não estão terríveis. E do nosso subcompacto. Estão um bocado terríveis. Só vendemos 10. Mas enfim, vamos abrir mais algumas. Vamos abrir aqui Marselha. Marselha é uma cidade pequena. Se não, vamos gastar muito. Vamos abrir aqui León. Também igual a Marselha. Ok? E vamos então. Pô-los aqui à venda nessas duas novas cidades. Vamos ver como é que estão as coisas em Londres. Temos cinco funcionários. Estamos a ganhar bastante dinheiro. A competição também está fortíssima. Vamos ver como é que o nosso sedã está aqui a manter-se. A cena é... Eu não sei se estou a vender... Se calhar estou a vender baratos em alguns sítios e caros em outros. Não é que o nosso sedã está super caro. Mas está a vender. Não é que está a vender. O subcompacto? Não. Mas está super caro. Se bem que ele tem uma avaliação do Caraças. Continua a achar que é por causa dos nossos custos fixos. Nós estamos a investir forte e feio. Enfim. Não perdemos vendas. Eu acho que estamos bem. Vamos ver só aqui como é que está a nossa eficiência do marketing. Certo? Isto já começa a dar. Aqui nos outdoors. Destruição. Ok. Eu por acaso estava para fazer uma fábrica na Argélia. Mas eu sabia que ia à guerra colonial lá. Portanto, não fiz ainda bem. Estamos aqui a perder dinheiro nas ações da Carol Zérica. Vamos a ganhar na Bratwurst. Vamos lá ver se há aqui. Estou a perder muito dinheiro. Eu acho que esta marca é nova. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Carro Zérica. e nós quase conseguimos comprar esta empresa e vamos ter que ganhar mais algum então o que é que tá aqui a ser olha vamos ter o roadster boa este o nosso roadster daqui a muito pouco tempo quero aqui já um mês e são excelentes notícias excelentes mesmo já agora pronto temos já aqui poucas reservas então vamos começar a perder vendas no próximo neste temos que ver isso mas primeiro primeiro vamos tratar do roadster o que é o nosso mas da r3 tudo vamos então começar pela ásia e vamos por aqui uma linha de produção vamos fazer então 172 e eu agora não faço ideia como é que está aqui a concorrência para a concorrência que vendo mais venda 5.233 que é o chum fun size o nosso é melhor e vamos ver então quando é que a gente consegue vender na ásia já na Europa vamos aqui para as as fábricas primeiro preciso aqui de uma linha vou tirar tudo aqui ó e será que a gente consegue vender 354 eu acho que sim eu tô com a pesada que sim eu quero que vendo mais na Europa só vendeu 43 sério aqui ó e é o que se passa aqui na Europa eles não estão a comprar roadsters a desculpa insta avaliação não vendeu mil Ok vendeu mil mas vendeu super barato e nós não vamos conseguir vender este preço e este é o de graça e vanda vamos comprar o nosso carro com o de graça e o vanda e cá estão eles sim o deus é bastante mais barato que o nosso é menos notado o preço muito menos potente zero sem 32 segundos estão usar comigo o cidade máxima muito inferior sim nós temos aqui um claramente melhor e que nós vamos poder vender também claramente mais caro só que vamos vender muito mais caro isso é que é o problema não é não estamos a falar do dobro do preço nós vamos ter que vender está bastante mais dois mil e seiscentos para aí como estes vamos ter que fazer para aí como observation 4.000 eles aqui dizem 4900 sabem que mais vamos por 5500 e vai ser o carro mais caro que nós vamos vender na Europa 5500 mas da r3 turbo quanto é que a gente vai conseguir vender não faço ideia e depois vamos começar a perder vendas para caraças principalmente no Fátima e eu vou ver aqui as vendas por distrito e na Europa tá bem e depois precisamos produzir o dobro precisamos produzir seiscentos do Mazda S1 no Japão e depois vamos ter também o Turing e os portos tudo a sair e nós tem capacidade de produção essa é que é essa eu vou ter que subir preços principalmente na Europa que é onde a volta pode-se pagar é vamos vender esta 5.600 este é 4300 esta 5.000 o carro supercarros mas é assim temos que ganhar dinheiro e já estamos a perder vendas com certeza exatamente pois é nós não temos produção neste momento que chegue para fazer face aos modelos todos nós temos o e as vendas todas e pois é gostei muito ver aqui o r3 turbo e com grandes receitas em Londres vendemos 158 o uau 158 do r3 turbo em Londres e vamos lá ver como é que tá aqui o mercado dos roadsters em Londres e assim não somos os que vendemos mais mas olha somos os temos mais qualidade e eu acho que podemos subir ainda mais o preço e vamos ter que produzir também bastante demais r3 turbo e muito provavelmente nós temos o meu o melhor roadster do mundo neste momento e é por isso a malta vai ter que pagar por ele se o quiser e vamos aqui a Europa Primeira filiais o r3 turbo é mas tem um custo graças para fazer é E aí 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 e se 11700 temos que subir isto E aí 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 nós não estamos a conseguir produzir e estes 2 9 o nosso shop a nossas fábricas na Europa não tem linhas nenhum mas a coisa que eu posso fazer aqui é produzir mais do subcompacto é mas realmente precisamos mesmo destas fábricas a sair e olha boa a funda mobile licenciou um dos nossos motores portanto vamos pagar a cento e qualquer coisa o mil se não me engano E aí e já esteve um só que é assim malta preciso mesmo 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 destas fábricas E aí é que não é hipótese bom então vou ter que subir aqui ainda mais os preços vamos ver só como é que estão as vendas na Europa e horas vendas Ok o r3 foi realmente o que nós podemos mais e o subcompacto também e perdemos muitas vendas portanto vamos subir o preço do subcompacto E aí E aí E aí E aí E aí e não assim muita coisa que eu posso fazer neste momento e continuamos a vender tudo do turbo E aí e aqui continuamos a perder a não ter vendas que cheguem a melhor não tem produção que chegue e aí ou seja podemos subir ainda mais o preço e continuar a vender isto é excelente E aí 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 vamos ver aqui o nosso mazazinho e nem sequer é o mais caro e é o melhor e 6700 e vamos vender a 7300 e ainda assim conseguimos vender bastante 7500 então eu sou compacto este projeto eu nos um lucro de 1.6 milhões de 69 milhões e os outros ainda não estão à venda portanto coitados e não podem dar nada e bem este o compacto vai ser aqui nós precisamos de produzir a portanto temos o Turing e temos o desportivo vamos produzir desportivos o 276 e vamos vender aqui na Europa então os nossos desportivos a e são carros caríssimos eu vou vender talvez assim 7500 por aí é mas vou 27 mil e oitocentos eu quero ser ainda mais caro que o r3 e a gente ganhar aí qualquer coisa e agora só para acabar aqui este episódio já que nós temos os carros de carros desportivos nós vamos entrar numa corrida de carros desportivos e a isto aqui é popular popular médio vamos falar para 24 horas de mais que não é Lema é demais e a nossa competição estão aqui com o barstool e o anacro a 246 km hora E aí o o e aí o e nós vamos investir dois milhões por ano e vamos selecionar então o nosso carrinho e talvez não seja o mais rápido vai os 218 mas vai dar para qualquer coisa e o foco da equipa vai ser em vencer e vai ser em vencer e é e o nome da equipa vai ser a mas da motor Sport e vamos começar então é o mas da motorsport vamos usar nosso mas da de 5 mas da de 5 e portanto vai dos zeros tem 8.6 chegou aos 218 e tem um 8.4 é melhor e velocidade máxima também e este vai a sério eu estou em seis segundos dos zeros sem o brutal nós precisamos mesmo de equipar o nosso caso de coisas que o V8 e se usam mesmo 277 a gente se tenta realmente temos aqui competição eles têm V8 e talvez seja por causa disso nós estamos aqui com V6 in e bem mas isso não interessa nós vamos conseguir ver se vencer aqui alguma coisa de certeza mas eu vou ficar por aqui neste episódio portanto já sabem deixe o vosso like deixem os vossos comentários e subscrevam ao canal são novos no canal eu vejo-vos então no próximo episódio até lá fica bem e aí e aí é